O parque de Ibirapuera era o berço do skate do início de street E aí isso chegou pra ele, já tava tendo uma repressão da polícia E ali já tinha uma manifestação da nossa galera que chamava Ibiraboy Pô, que essa molecada aí tá folgando, tá vindo um monte de moleque de skate aqui Fechando a cidade de São Paulo Aí ele veio até o parque e decretou a proibição na cidade de São Paulo Por contas, esse sol é que ontem com que passou Mas ao menos importante, pois onde tudo começou No Ibirapoy surge uma nova cena Que incomoda aos vizinhos, que fazem cara feia A refeição por todos os lugares do céu, skate roubado Naquele sistema de janeu 4, ZM vira encomernado Pobre Santos Dias, o baque é muito acerta São todos os skates, são seus papéis, não ligam moeda Que nem shape pesado, não tem nenhum trocado Sonhando vem do upstream, em skate shop e do bairro Skate na perra, gíria das antigas Referência de um tempo, mas até hoje está nativa Naquele entrelaço de dedos, nesse aperto de mão A mensagem anarquista, skate e união de toda rua Ah, oh, ah, oh, ah 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 O que é isso?